Vamos estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico-científico que dê suporte e articula a implementação das ações do governo federal. O nosso objetivo é estabelecer as condições para ampliar e acelerar as políticas públicas a partir do plano nacional de enfrentamento aos riscos climáticos extremos. Nosso foco precisa ser a adaptação e preparação para o enfrentamento desses fenômenos. O plano anterior, e vocês sabem, para o meio ambiente estava claro, era abrir a porteira para deixar o gado passar. E a gente acha que a gente pode até criar gado, mas não precisa destruir a floresta e o nosso planeta para a gente criar. Nós queremos que o país possa garantir um padrão de vida decente. As pessoas que moram nos Pampas, as pessoas que moram nas Caatingas, as pessoas que moram no Cerrado, as pessoas que moram no Pantanal, as pessoas que moram na floresta, porque eles têm que saber que embaixo de cada copa de uma área tem um indígena, tem um pescador, tem um ribeirinho, tem um intrativista que não quer passar fome. Ele quer viver bem e quer cuidar da sua família com respeito.